Aqui na escola nós temos as alternâncias, uma semana eles ficam em casa e a outra semana eles ficam aqui na escola. Na alternância B nós tivemos o promotor, doutor Elton, ele veio aqui para falar sobre bullying e cyberbullying. E na alternância A nós tivemos o juiz também sobre o mesmo tema. Por que é tão importante? Esse ano o bullying se tornou crime e pode ser um crime de pagar uma fiança ou até mesmo de levar à prisão. Então eles vieram para nos ajudar a fazer essa conscientização com os nossos alunos para que eles não cometam e também reforçar para que eles não sofram um bullying, que a nossa preocupação aqui é dos dois lados, é proteger e orientar. É importante a gente falar também que a presença dessas pessoas que são autoridades aqui no nosso município reforça ainda mais essa seriedade para os alunos aqui da escola. Isso, assim, a gente fica muito grata. A Nayara, do fórum, ela tem sido uma grande parceira. Ela que propôs, e eu mais que depressa aceitei, para que eles viessem. Quando a gente fala, igual mãe, mãe fala, mas o filho às vezes não escuta. Então quando vem uma autoridade e os alunos escutam de outras pessoas que realmente são pessoas que fazem, igual o juiz brinca, olha, eu sou o cara que prendo e solto. Então já tem essa noção, poxa, é verdade, tudo que está acontecendo aqui tem consequências legais. E como que foi a aceitação dos alunos? Olha, os meninos gostaram bastante da palestra. Foram duas palestras que envolveram muito os estudantes. Foi aberto para eles perguntarem, né? E eles trouxeram várias dúvidas. Então a gente vê que esse assunto ainda causa muita dúvida. E para nós também. Eu falo para nós da gestão, os professores. Quando os alunos trouxeram as dúvidas, a gente percebeu que em algum momento eles podem estar sofrendo algum tipo de bullying que a gente não estava percebendo, né? Porque a gente acha que bullying é só aquele exposto, mas não é. Tem outros tipos que a gente precisa trabalhar dentro do contexto e dentro da sociedade. E é importante a gente mencionar que a escola agrícola é uma escola interna. E talvez esse meio acaba trazendo situações como essa. Por isso que palestra como essa é extremamente importante. Isso. A nossa escola é bem diferente das outras, né? Nas outras os estudantes chegam sete, vão embora onze, meio-dia, né? E o contato então acaba sendo daquelas cinco horas, seis horas. Aqui não. Os nossos estudantes chegam na segunda e eles vão embora na sexta. A gente tem essa relação com eles que é muito diferente. Eles dormem aqui. Eles se alimentam aqui. Eles estão em contato o tempo todo entre si mesmos, né? Então, vamos dormir. São dezesseis estudantes em cada alojamento. Eles precisam se respeitar. Eles precisam saber viver em sociedade.